Mas afinal, você vai antecipar o seu FGTS aniversário? Vem comigo neste vídeo para entender este importante detalhe. Mas antes eu preciso da sua ajuda para alcançar mais pessoas. E você pode me ajudar ao se inscrever aqui neste canal, caso ainda não esteja inscrito. Este assunto da antecipação do FGTS gera uma série de dúvidas, mas eu vou tentar explicar para você aqui para que você possa tomar a decisão consciente. Tudo começou com o saque aniversário do FGTS, com a criação desta modalidade do saque FGTS. E esta opção, que é na verdade uma opção, não existe obrigação, quando você opta pelo saque aniversário do FGTS, você deve permanecer nesta modalidade pelo período de dois anos. E durante este período, você pode sacar a cada ano, no mês do seu aniversário, um percentual do saldo existente no seu FGTS, seja conta ativa e contas inativas. Parece ser uma vantagem, não é? Ocorre que muitas pessoas acabaram entrando em uma situação complicada, porque foram demitidas e surpreendidas com a informação que eu venho prestando desde 2019. E alertando, tome cuidado para não optar pelo saque aniversário do FGTS, pois se você for demitido, mesmo sem justa causa, não poderá sacar o saldo existente lá na sua conta do FGTS. Você recebe a multa que a empresa já paga no momento da rescisão, mas fica impedido de sacar o saldo existente na sua conta. Na atualidade, nós temos diversas pessoas que optaram por este saque, estão arrependidas, mas não podem mudar da modalidade. E aqueles que foram prejudicados, pois foram demitidos, começam agora a se esbarrar com as ofertas. São ofertas que, a princípio, parecem ser ofertas muito boas. Mas eu vou explicar para você que, quando você faz a antecipação do saque aniversário do FGTS, você deixa uma parcela considerável para as instituições financeiras que oferecem esta linha de crédito, este empréstimo, esta antecipação. Tudo dentro da lei, não existe nada ilegal. O grande questionamento que eu faço de longa data, que, embora não seja ilegal, será que é moral? Será que é correto? Será que é razoável entender que o trabalhador precisa pagar uns juros consideráveis para ter acesso ao dinheiro que é do próprio trabalhador? É exatamente isso. As instituições financeiras acabam tendo esta possibilidade de antecipar o saque do aniversário do FGTS com uma baita de uma garantia, pois elas só vão antecipar se você tiver saldo. Então, é realmente um empréstimo que a instituição financeira oferece para você com uma garantia altíssima. Os juros deveriam ser, os juros baixos, mas ocorre que não é. Se você tentar antecipar em aquelas financeiras que dão algumas vantagens, como, por exemplo, antecipar mais de um ano, você pode deixar mais da metade com esta financeira. É exatamente isso que está acontecendo. O que poderia mudar este cenário? Só a mudança da legislação, que eu venho aqui, desde 2019, pontuando, venho aqui informando, venho sinalizando, orientando as pessoas para não optarem por esta modalidade, que é um verdadeiro perigo, uma armadilha, e também mandando aqui uma mensagem para os parlamentares, pois são eles que fizeram esta lei, que aprovaram esta lei, e são eles que também podem alterar esta lei. É preciso, sim, que haja consciência desses parlamentares. Não vamos aguardar só o momento da eleição. No ano que vem tem eleição, mas porque você não questiona este ano ainda o seu deputado, o deputado federal em quem você votou, aquele senador ou senadora também. É preciso questionar. Nós não vemos nenhuma movimentação lá em Brasília no sentido de resolver este grande perigo, esta grande armadilha que acaba sendo passível dos trabalhadores para eles se sujeitarem a ela, que é a antecipação do saque FGTS que se dá após a opção pelo saque aniversário do FGTS. Agora comenta aqui o que você achou desta informação. Ela foi útil para você? Se ela foi útil, deixe um comentário. Foi útil. E se você acha que ela pode ser útil para mais pessoas, sabe o que você pode fazer? Pode compartilhar com todo mundo que você conhece, aqueles seus amigos e familiares que você tem, lá naqueles grupos do WhatsApp e do Facebook. Vamos espalhar esta informação como forma de promover um bom e saudável debate, ao levar informações de utilidade pública. Não esqueça de dar um gostei neste vídeo e acionar o sininho, pois toda vez que nós postarmos um novo conteúdo, você ficará sabendo. E eu continuarei aqui gravando mais conteúdos para poder te encontrar num próximo vídeo.